Alô, Jefinho! Pisada de moleque! Essa é nossa, hein! Alô, acosta, meu pé me estoura, tamo junto, hein! Caiu da mídia! A novinha chegou chapada toda pra fazer besteira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Perguntei novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó! Chama! A novinha chegou chapada, doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza Perguntei novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó! O quê? Eu quero rodadão, sacadão a noite inteira Quero tapar na minha roupa e eu gosto da safadeza Eu quero rodadão, sacadão a noite inteira Eu quero tapar na minha roupa e eu gosto da safadeza E então fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha na novinha com o brazão E fui tapar na raba, fui botadão Foi sacadinha com a novinha com o brazão A novinha chegou chapada, não dá pra fazer besteira Acertando em cima de mim, fazendo aquela sapadeza Perguntei pra ela o que você vai querer, ela falou assim A novinha chegou chapada, não dá pra fazer besteira Acertando em cima de mim, fazendo aquela sapadeza Perguntei novinha o que você vai querer, ela falou assim Eu quero roda, dança, cada hora a noite inteira Eu quero tapar na minha roupa e eu gosto da sapadeza Eu quero roda, dança, cada hora a noite inteira Eu quero tapar na minha roupa e eu gosto da sapadeza Foi só cadinha na novinha com o brazão Alô Anderson do Paredá Alô Ronaldo Parini Atrevida Lucas Vitorino Alô Fugir do Cavaco Alô Sanclés é Deus Mais uma que é estouro, hein! Acertou! Bora meus amigos da pisadinha no Silvio Paredão do Gás, hein! Gaio da Mídia E moça você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir e eu vou te levar O cabaré você vai amar E sentir, vou te dar muito prazer Moça você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Venha se divertir e eu vou te levar No cabaré você vai amar E sentir, vou te dar muito prazer Moça você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou Alô Flávio Blende 360, hein! Daniel Imposta, o rei do iPhone Jailson Aguiar, construtora Emanuel, o rei dos perfumes importados Olha o repertório novo aí, ó Na semana e três eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, só não pare não A semana inteira eu vou beber Quero dançar piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, só não pare não Vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabitão É na quatro por quatro Eu vou botar a pressão E vai novinha, toma, toma Treme, treme o rabitão Olha que é na quatro por quatro Eu vou botar a pressão Olha que é na quatro por quatro eu vou botar a pressão Quero dançar piseiro com você Quero dançar piseiro com você Quero dançar piseiro com você Se liga no som do meu carrão Aumenta o volume, só não pare não E vai novinha, toma, toma, toma Treme, treme o rabitão É na quatro por quatro É na quatro por quatro eu vou botar a pressão E estourou mais um, é Grava aí toda a gravação O FECD Alô Ricardinho, o posto, o Palmeirão, é Alô Marcos Filho Paredão LF Estourou Ela me deu vacuado Ela me deu vacuado Só fiquei cá só lamentando Ela me deu vacuado Só fiquei cá só lamentando Quando tu dá vacuado A tua amiga tá sentando E quando tu dá vacuado A tua amiga tá sentando Só um amor, só um amor Tua amiga tá sentada Quanto dava a tua amiga tá sentada Tua tá piquei cá, só lamenta Tua me deu vacuada Tua piquei cá, só lamenta Quanto dava a tua amiga tá sentada Quanto dava a tua amiga tá sentada Calma amor, calma amor, calma amor Calma amor, calma amor, calma amor Alô Pietro Natan Equipe Mara do Terror Alô Jana, alô Jonas Alô pH em Poques, de Jardim Nossa, pizza de Oricuri, alô Alba, alô Alô, quer o Netaz, alô, já vamos o Netaz É mais uma pra tocar nos paredões Fim de semana terminou e o de Mateus foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira e eu voltei pra parriar A festa aqui, assim ó Fim de semana terminou e o de Mateus foi grande Mas os três dias não foi o bastante Chegou a segunda-feira e eu voltei pra parriar A festa aqui, ó, comigo Convidei as meninas, voltei pra beber de novo Peguei meu paredão e sei que é segunda, meu povo Mas o piseiro não tem hora pra parar Já mandei o convite pras novinhas Segunda também tem piseiro no paredão Quicando a bunda, empinando o rabo